Amanhã tem Atlético contra Botafogo no Independência, com um detalhe. Em jogos eliminatórios, o Botafogo é uma pedra na chuteira do galo. Camisa listrada, preta e branca, vale para o Atlético, mas também vale para o adversário do Atlético na Copa do Brasil. Um time que costuma dar trabalho quando o assunto é mata-mata. Nossa, Deus. Dois confrontos contra o Botafogo pela Copa Sul-Americana, 2008 e 2011. Os dois na segunda fase, nos dois deu Botafogo. Guerreira aos 47 minutos no primeiro tempo. Três duelos pela Copa do Brasil, também só deu Botafogo. Nas quartas de final, em 2007, um famoso pênalti no Tchô, o Pinzinho, não marcado pelo Carlos Eugênio Simão. Estava dois passos do Simão, ele não deu pênalti. Em 2008, nas quartas de final, em 2013, foi nas oitavas. Atlético mais uma vez pelo caminho. É complicado, mas vai ser diferente dessa vez. Dá muito trabalho. Só lá nas quartas de final do Brasileirão de 1994, o Atlético levou a melhor. Placar geral do mata-mata, Atlético 1, Botafogo 5. Nada bom, né? Mas pro goleirão Vitor, sabe o que isso significa? Sinceramente. Diz aí, Itadeu. Sabe o que isso significa? Nada. São números, números não entram em campo. A pressão, ela se dá pela classificação, pela conquista de títulos, não pela história de dizer que o Botafogo tem um retrospecto melhor. Cada jogo tem uma história, cada confronto tem uma história e a gente vai entrar pra fazer a nossa história a partir desse confronto. E pra mudar essa história, a torcida tá confiante em dois jogadores que têm se destacado com essa camisa aqui, ó. Dom Fredão. Dom Fredão vai brilhar lá. Fred, artilheiro do time no ano com 20 gols. Meteu a cabeça na bola, fez o gol da virada do Atlético. Segundo maior artilheiro da história da Copa do Brasil. 34 gols. Fred de pênalti. Atrás só do Romário, fez 36. Costuma se dar bem na Copa do Brasil e também contra o adversário de amanhã. 16 gols em 24 jogos contra o Botafogo na carreira. Mas tem gente achando que o cara do jogo vai ser outro. Tô achando que dessa vez o Cazares vai fazer bastante gol pra gente aí. Cazares até faz uns golzinhos. Foram seis neste ano. Cazares, o equatoriano, voltou. E chegou chegando. Mas a especialidade dele é o colocar os colegas na cara do gol. Já fez isso 14 vezes neste ano. Aí o Cazares. Elias tá na direita querendo bola. Já recebeu condição legal. Elias bateu. Gol! E faz a diferença mesmo. Quando ele pega na bola, ele vai fundo. Então, pelo retrospecto, a jogada do Atlético contra o Botafogo vai ser passe do Cazares e gol do Fred. Numa bola que o Cazares meteu milimetricamente pro Fred. Mas, como lembrou o Vitor. Cada jogo tem uma história, cada confronto tem uma história. E se é impossível prever como essa história de alvinegros vai acabar, pelo menos a gente sabe como ela começa. Com o otimismo do lado atleticano. Agora vai ser diferente. Nós estamos firmes. Passa, com certeza. Vai dar galo.